Em 2011, nós apresentamos um projeto que determina que qualquer comércio, seja ferrovério, seja vendedor de peças usadas e novas, eles tenham que manter um cadastro dos seus fornecedores que não forem fornecedores oficiais. Significa o quê? Não tendo nota fiscal, precisa ter um cadastro com o nome, endereço, RG, onde mora e quantos quilos forneceu de qualquer tipo de material, ferroso ou não ferroso. Por que isso? Para evitar e dificultar que o ladrão tenha onde vender. Porque é insuportável que se rouba de fios, de baterias, de até mesmo transformadores de energia elétrica, boca de lobo, números de residências, material, inclusive, de cemitério, e é vendido. E a polícia, infelizmente, como se vê nas reportagens de hoje, ao invés de cumprir a lei, caminha por um outro lado, segundo as denúncias do Ministério Público. A abrangência do projeto é grande, deputado, se aprovado? É grande porque a forma de extinguir o roubo é você dificultar a venda. Não é isso? Dificultar a venda. E o projeto tem esse objetivo, dificultar a venda. E tem penalidade, são R$ 5 mil na primeira notificação, com a apreensão do material que não tem a nota fiscal ou tem a endereço e recibo de compra, até a suspensão da autorização para funcionamento. Então, existe penalidade, existe a lei, não cumpre-se porque não se quer.